No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, não um, mas sim, três aplicativos que vão te dar dinheiro só pra você se cadastrar e aplicativos onde você consegue ganhar dinheiro na internet. Então fica até o final desse vídeo, que esses três aplicativos são essenciais pra você ganhar dinheiro usando apenas a internet. Vale, pessoal, beleza? Que tal? Com vocês aqui é o Paulo, galera. E bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aí um vídeo maravilhoso de três aplicativos que vão te dar bastante dinheiro aqui só pra você ou se registrar dentro dele ou você conseguir moedas, esse tipo de coisa dentro do aplicativo. Eu vi que vocês gostaram bastante do último vídeo que eu trouxe, que eu trouxe no caso ontem, onde eu trouxe esses três aplicativos em um único vídeo e vocês gostaram bastante. Então dessa vez eu resolvi fazer de novo aqui. Então já vou deixar claro aqui umas coisas, provavelmente vocês escutem alguns barulhos de moto, alguma coisa assim, e talvez esteja um pouco escuro, porque hoje ficou nublado o dia todo e a qualidade tá meio ruim, mas eu tenho que gravar vídeo todo dia, então é isso. Rapaziada, antes de começar aqui pra vocês, eu só quero me apresentar. O meu nome é Paulo, que aqui nesse canal tem vídeo novo todo dia às 11 horas da manhã. Então se você gosta desse tipo de vídeo aqui, onde eu ensino vocês a ganhar dinheiro com a internet, se inscreve aqui no canal, que todo dia às 11 horas da manhã tem vídeo novo aqui pra vocês ensinando tudo perfeitamente. E também se você quiser ver mais vídeos como esse, passa no canal 2, que tá aqui na descrição, juntamente com o Instagram, que também tá aí pra você participar dos sorteios semanais, que acontece bem simples de participar. Só comentar o máximo que você conseguir aqui embaixo, que todo domingo eu posto ganhador aqui na aba comunidade, que é só você se inscrever que você já tem acesso a essa aba comunidade aqui do canal. Então é isso, se inscreve, ativa o sininho e bora pros 3 aplicativos. Então rapaziada, o primeiro aplicativo que eu vim trazer pra vocês é um aplicativo que eu mesmo já ganhei muito dinheiro e já vou deixar claro aqui que esse vídeo não é patrocinado nem nada disso, o aplicativo é só uma minha opinião sincera. O primeiro aplicativo é o Roscash, tá bom? Esse aplicativo aqui. Ele é um aplicativo onde eu próprio já ganhei muito, vou até mostrar meus provas de saque aqui nele. Esse aplicativo é um aplicativo onde você realmente vai ganhar bastante dinheiro, pode ver que eu já tô com 73 reais de novo nele. E ele te paga muito rápido, ele te paga pelo Pix principalmente, então é uma maneira bem mais simples de você receber. Recebendo ali pelo Pix é muito fácil. E aqui tem o histórico de pagamento. Nesse aplicativo aqui, ó, eu já fiz um saque aqui de 50 reais, já fiz um saque de 100 reais, já fiz um saque de 60 reais. Mas dois deram falha, então só o único que deu foi o de 100 e o de 60 reais. Então eu tô analisando e já deu 160 reais de saque aprovado, 100% que chegou na minha conta, foi esse dinheiro. O primeiro ali deu falha, eu não sei porquê, eu tentei de novo e deu certo com 100 reais. O segundo de 50 ali deu falha também e o de 60 reais deu certo. Então provavelmente os 50 reais aí não tá tão bom assim, tá dando algum tipo de problema. Mas pode ver ali que agora eles tiraram o método de 50 reais e agora só tem apenas aí 60 reais e 25 e 5 reais. Então não tá tendo problema pra saque mais, como vocês viram só apenas 50, tá dando problema. Se não tem o de 50, não tem problema. E como funciona esse aplicativo em si? O aplicativo ele vai funcionar da seguinte forma, você pode ganhar dinheiro convidando pessoas. Não, você pode vir aqui nessa aba aqui e indicar pessoas, indicar amigos. Já convidei mais de 1300 amigos aqui pra participar, já gravei um vídeo sobre esse aplicativo. Mas resolvi trazer no compilado porque é um aplicativo muito bom que compensa você baixar, tá bom? Então tem um vídeo mais certinho explicando sobre ele, mas então é isso. Você convida pessoas, recebe moedas e também tem aqui a aba onde você pode completar missões, baixando aplicativos, usando esses aplicativos, esse tipo de coisa. Que eu creio que vocês já entendam como funciona. Mas é algo bem simples, não é algo complicado de fazer e você entende bem facinho. Não vou entrar muito a fundo porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar difícil de vocês assistirem tudo. O segundo aplicativo, rapaziada, que na minha opinião é um aplicativo que você precisa começar a usar. Se caso você quiser ganhar dinheiro indicando pessoas, bastante dinheiro indicando, se você conseguir ter uma gama de pessoas pra indicar grande, que é aqui o Ibix, tá bom? O Ibix, esse aplicativo, ele é muito bom porque ele te dá 3 dólares pra cada pessoa que você convida. Esse aplicativo aqui, o Ibix, ele vai estar te dando 3 dólares por cada pessoa que você indica. Isso dá 100, não, isso dá 15 reais por apenas uma indicação. Ele é bem parecido com o Kawaii TikTok na questão de dinheiro que você recebe, porque é muito dinheiro que você recebe por apenas uma indicação. É praticamente um banco digital onde o cadastro dele é um pouco complicadinho, mas não é nada de absurdo. É no nível banco o cadastro dele. Um pouco mais fácil porque banco tem alguns critérios, onde tem escanear rosto, esse tipo de coisa, que é um pouco chato de se fazer quando você tá ali conversando. Então, rapaziada, o único problema que você pode enfrentar com o Ibix na hora que você for baixar, tá bom? Se você, caso você quiser receber o dinheiro no cadastro também, é que você precisa se cadastrar usando um link de indicação de alguém. Então, você tem que baixar pelo link pra você poder receber o dinheiro no cadastro. Não tô falando que se você baixar pela Google Play, você não vai ter acesso ao link de indicação. Você vai conseguir indicar normalmente, você só não vai ganhar o dinheiro quando você se registra e nem o que a pessoa que te indicou. Claro, porque não vai ter pessoa que indicou se você baixou direto da Google Play, não tem pessoa. Rapaziada, agora, ele é um aplicativo muito bom. É o aplicativo UAMI, tá bom? UAMI, UAMI digital, UAMI, tanto faz quando você quiser falar. UAMI, ele te dá R$10 por cadastro. Ele vai te dar R$10 por cadastro, como eu expliquei aqui pra vocês agora. É R$10 por cadastro. Se você for um indicado, tá bom? Então, se você for indicado de alguém, se você baixar pelo link de indicação de algum amigo, ou o que você achar na internet, pode ser em qualquer vídeo do YouTube, se você pesquisar código de indicação UAMI no Google, aparece milhares de pessoas querendo que você use pra você receber também e você receber. Ou você pode pedir pra um amigo seu se registrar no banco, que ele já tenha, te enviar um código onde você ganha no cadastro e seu amigo também ganha por indicar alguém. Então, todo mundo sai ganhando aí, você pode ajudar quem você quiser. E é o seguinte, o problema do UAMI é que você precisa ser maior de idade pra se registrar dentro dele. Então, se você for de menor, não vai ter como você se registrar, porque ele é um banco, então, ele é um banco digital, tem alguns critérios dentro dele. Então, fez o registro no UAMI, ganhou R$10,00 e você ganhou os benefícios aí dentro do aplicativo, onde tem outras promoções, mas você não vai explicar muito, porque o que interessa aqui no canal é o dinheiro mais fácil aqui, onde você apenas vai lá, se registra no aplicativo, no banco, nesse tipo de coisa, e recebe no cadastro ali mesmo na hora. Então, rapaziada, espero que você tenha entendido esses três aplicativos aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo aqui, onde trago três de uma vez, se inscreve aqui no canal, por favor, me ajudem aí a chegar à meta de 30 mil inscritos. Se Deus quiser, a gente chega ainda esse mês, ou, esse mês não, não, esse mês tá quase acabando, acho que faltam dois dias só pra acabar o mês. Então, até o final do ano, quando vocês quiserem, compartilhe o canal, deixe um comentário que você achou do vídeo, e também deixe um comentário pra participar dos sorteios semanais que acontecem aqui, obviamente, toda semana, que eu posso ganhar do domingo aqui na aba Comunidade. Então é isso, rapaziada, fiquem com Deus, amo vocês e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho